Doutor João Zanforlim é aquela pessoa com sorriso estampado no rosto, de coração aberto, generoso demais, advogado dos bons, jornalista, nem se fale. Acompanhava direto quando ele estava na TV Cultura, eu ainda quando criança. E a minha mãe falava, olha o João Edgar, o meu pai, olha o João, o João do Nhonho Braga, o João da Rádio Piratininga de Piraju, onde ele iniciou a sua brilhante carreira. Doutor João significa amizade pura, assim de uma gentileza além da conta. Confesso, todas as manhãs eu conversava com o doutor João Zanforlim pelo WhatsApp. A filha dele, a Daniela, sabe disso. É algo emocionante para mim, marcante para mim. Se eu conheço a Federação Paulista de Futebol e o Esporte Clube Corinthians Paulista, devo muito ao doutor João Zanforlim. O moço de timburi, como dizia o amigo dele, filhote Gilhote. E no final de toda a nossa conversa, de todos os dias, ele me dizia, Adrianinho, seja feliz sendo e não tendo. Doutor João, grato por tudo. Com certeza, o senhor está junto de Deus. Obrigado. 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 Obrigado.